Fala galera, Maurício Mendes da Academia do Baterista, eu estou preparando aqui a temporada 2018 de aulas aqui ó Estou preparando com todo carinho para você, já já vai começar a entrar no ar e você vai acompanhar comigo Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, o sininho, que isso vai ser importante para você não perder nada Que esse ano a gente vai destruir na bateria aqui, você vai aprender muita coisa aqui comigo Um recado muito importante para você, você gostaria de ter meia hora de aulas ao vivo comigo gratuitamente? Se sua resposta for sim, dois requisitos, você tem que estar inscrito no canal e você tem que estar me seguindo lá no Instagram E o terceiro requisito é você responder esse questionário aqui, eu só tenho 10 vagas, é totalmente gratuito Você vai responder esse questionário e eu vou, dependendo das suas respostas, vou entrar em contato com você pelo WhatsApp Você vai fazer meia hora de aula comigo ao vivo aqui pelo celular ou pelo Skype, por onde você achar melhor Então hoje a gente tem um vídeo de um show em Jericoacoara, de Joca de Jericoacoara, lá no Ceará Um grande abraço para o pessoal do Ceará aí que acompanha meu trabalho E olha só o recado que eu tenho para você E olha só o recado que eu tenho para você E olha só o recado que eu tenho para você E olha só o recado que eu tenho para você E olha só o recado que eu tenho para você E olha só o recado que eu tenho para você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se você entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Vai ter o WhatsApp lá nesse link Eu ainda vou te mandar mais 10 play alongs de brinde Entendeu? Então adquira já esses play alongs Para você começar a estudar e detonar em 2018 Um abraço E se inscreva no canal Eu ainda vou te mandar mais 10 play alongs de brinde Eu ainda vou te mandar mais 10 play alongs de brinde Eu ainda vou te mandar mais 10 play alongs de brinde